Olá criançada, olá pessoal, olá turminha do YouTube, hoje é sexta-feira 14 de junho de 2024 Bom pessoal, atendendo a pedidos, vamos continuar abrindo os ovos aqui, ursinhos canhosos da Cacau Show, já mostrei cadê o guia de coleção Aqui, e tem esse aqui, são os especiais, com glitter que brilham Eu já abri um aqui no canal, não, no canal não, no Instagram Veio, acho que é esse aqui, nem sei para onde foi, sumiu, depois eu acho Bom, então vamos continuar abrindo aqui Mas antes, estava tentando lembrar o que eu precisava falar, não esqueçam de deixar um like Aperta no simulo joinha, não esqueçam de deixar seus comentários, tá bom? Não esqueçam de compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos O que mais? Você que é novo no meu canal, não esqueça de se inscrever e clicar no sininho para receber as notificações E já aproveita e me segue lá no Instagram, Lucas Caio MC Bom, eu estava procurando o meu ursinho carinhoso lá Eu ia falar para vocês que eu não sei onde eu tinha deixado agora Eu já entendi o que aconteceu Eu troquei, ó, esse aqui é o que eu não abri E esse aqui é o que estava aberto, ó, já Então eu vou aproveitar e mostrar, ó, que eu já tirei Esse aqui, tá? Eu pensei que eu tinha perdido, né? Que é muito pequeno Então, tá entendido, ó Na verdade, eu tirei o de braços abertos, né? Tá vendo, ó É ele mesmo, ó Esse aqui, ó Eu tinha falado que era esse, mas é esse, tá? Então, achei um problema aqui que eu estava tendo É, o pessoal, um salve e abraço para todo mundo do Instagram Que pede para mim trocar, é, abrir mais, tal Que não deu tempo, né? Mas eu vou fazer, vou fazer Calma aí que eu estou fazendo, tá? Todo mundo já conhece R$20,00, né? O ovo é R$20,00, tá? Então vamos abrir aqui, ó Fazer aqui, ó Já deu para ver alguma coisa, ó Tirei o azul Aqui, ó Tá? Ele stay match é uma falange do dedo, aqui, ó Normalmente É... O pessoal está falando que parece um gogô, né? Tirei esse aqui, que é o Zangadinho Vamos ver se a gente consegue completar essa coleção aí, né, pessoal? A coleção aí, que é pequena, né? Então Vamos ver É, eu postei em primeira mão lá no Instagram, né? Por isso que é importante você me seguir lá Que eu postei isso Assim que chegou Eu já postei lá Rápido, né? Rápido no gatilho Vamos ver aqui, ó Tirei um especial Que é um transparente E ele parece que é o zangadinho, ó Pelo que eu estou vendo aqui Parece Ele é Translúcio Transparente com glitter, tá? Vamos ver se é ele mesmo Ó Tá parecendo É ele mesmo Ó Bom Vamos rápido aí Aqui a gente tem mais Mais seis ali Mais Seis pra abrir É, se eu tirar repetido, né? Vou ter que procurar o grupo de troca Tem que procurar trocar com os meus seguidores Aqui Vamos para o terceiro Aqui Ursinhos carinhosos Da Cacau Show Que começou aí Esse mês, né? Eu não lembro o dia exato Olha aqui Deixa eu ver no guia de coleção Então tiramos o arco-íris Aqui, ó Primeiro Vamos para o quarto Aqui, ó Quarto Na verdade Isso aqui tem o nome, né? É nuvem surpresa, né? Ele chama lá O pessoal da Cacau Show Alguma coisa assim Vamos ver Quem que a gente tira aqui, ó Tiramos um laranja Já deu pra ver que é laranja Laranja é o Harmonia aqui, ó É esse aqui, ó No guia de coleção Harmonia Estou acompanhando aqui, ó Então, até agora Nenhum repetido Tá? Vamos Para o quinto Quem já conseguiu completar a coleção Deixa aí Comentários Quem tem repetido aí Quer trocar? Ainda não tirei nenhum repetido, né? Mas, de repente Vamos ver aqui, ó O ovo que eu esqueci de falar, né? Tem 47 gramas 47 gramas Vamos fazer aqui Vamos fazer aqui Um suspense aqui, ó Olha aqui Outro É... Transparente Um especial aqui Com glitter, né? Vamos ver qual que é Esse aqui, ó Vou localizar aqui no guia de coleção É só você ver pela cura, ó Parece que é Harmonia, tá? Aqui, ó A gente já Compara aqui Tá bom? Então, vamos deixar aqui Temos Três coloridos Vamos pegar esse aqui, ó Desse lado E termos Dois translúcidos Aqui, ó Confesso que eu tenho interesse Em completar a coleção Dos pintados, né? Primeiro, né? Muita gente Falando pra eu fazer o vídeo Do Kinder Joy Do Harry Potter, né? Acontece que eu já fiz Ele Quando ele era Tava na loja importada De importados Eu fiz, acho que Há seis meses atrás É... Posso até fazer Com o nacional Vai ficar repetitivo Eu acho, né? Tirei um roxo Mas se der A gente faz, hein? Aqui, ó Tirei um Carinhoso Carinhoso Foi o primeiro, né? Foi o repetido aqui, ó Ele mesmo Já tem um carinhoso repetido aqui Então Já vou procurar Fazer umas trocas Vamos aqui para O penúltimo Lembrando Que ele custa R$19,90 Para Cacau Lovers Né? Que é uma espécie De cliente fiel A fidelização de cliente Um programa Que eles têm lá E para quem não é É uns R$22,90 R$21,90 Tá? Algo parecido Com isso aí É... Vamos ver Se a gente dá sorte Esse aqui Cadê? Outro Não, outro não Amarelinho A gente não tirou nenhum O amarelinho É O sol Ó Tá? Então Já temos O sol aqui Ó Vamos para o último O surpresa Aqui Chamado de Nuvem surpresa Ó A nuvem Aqui Vamos torcer Para não tirar Repetido Né? Deixa aqui Deixa aqui Deixa aqui Pessoal Que depois Eu vou comer tudo Né? Vamos lá Ó Então vamos lá Hein pessoal Outro roxinho Tiramos mais um repetidor Então Tô com Três roxinhos Aqui Ó Eu vou Eu vou avisar Aqui no vídeo Eu costumo fazer troca É... Eu dou preferência Para a gente Próximo aqui Né? Eu tô em São Paulo Pra você trocar Na hora Sem ter que Precisa utilizar O correio Né? Ó Então vou procurar Trocar É... Do preferência Para o pessoal De São Paulo Pra gente Poder trocar Né? Aí ó Então Tudo aí Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não esqueçam De deixar o like Ó Aperta aí No símbolo Joinha Não esqueçam De deixar Seus comentários Aqui embaixo Tá bom? Compartilhe Esse vídeo Com todos Seus amigos Vou pegar eles aqui Ó Você que é novo No meu canal Não esqueça De se inscrever Clicar no sininho Para receber As notificações Porque eu sempre Trago novidade Isso aqui Eu trouxe em primeira mão Os senhos carinhosos Né? As novidades Do Backlash Feliz King Jr Bob Habib Olha que bonitinho E aproveita E me segue Lá no Instagram Que depois Eu vou publicar As fotos Da minha coleção Dessa daqui Né? Caio MC Tá bom? K-A-Y-O Então é isso Pessoal Até mais Tchau, tchau 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 Tchau